Eu fiz aqui um círculo cromático pra apresentar pra vocês, né, com as cores. Fiz, inclusive, círculos de crochê, pra que a gente entenda um pouco sobre a teoria das cores. As cores, elas são classificadas como primárias, secundárias, terciárias, né? As cores primárias são três. É a amarela, a vermelha e a azul, certo? Aí, o que que significa isso? Que essas cores primárias, unindo, né, juntando essas cores primárias, entre elas, nós teremos outras cores originadas a partir delas, né? Por exemplo, se a gente juntar, por exemplo, o amarelo mais o vermelho, nós teremos a cor laranja, né? Amarelo mais vermelho, são duas cores primárias, e teremos, então, o laranja, que é uma cor secundária, certo? Se juntarmos o azul com o amarelo, nós teremos o verde. E se juntarmos o vermelho com o azul, nós teremos o roxo. Então, para a gente fazer aí a escolha de algumas cores para alguns projetos, nós podemos fazer as ligações entre essas cores análogas, que significam as cores próximas, uma ligação direta, por exemplo, o laranja com o vermelho super combina, o vermelho com o rosa super combina, o rosa com o roxo super combina. Essas são junções chamadas de análogas, as que são próximas umas das outras. A gente pode também fazer ligações diretas entre o círculo cromático, por exemplo, o laranja super combina com o azul, o verde com o rosa é uma combinação aí já meio que clichê, né? Quase toda crocheteira, em algum momento, fez alguma peça com essas combinações. É a combinação talvez mais comum que tenhamos aí no universo do crochê, principalmente para decoração, né? A gente usa muito essa combinação de verde com o rosa. Esse círculo cromático a gente pode fazer, assim como eu fiz o meu, com esses círculos aí do próprio crochê. A gente pode colocar ele, assim, em qualquer coisa, numa folha como essa, e quando a gente for fazer os projetos da gente, a gente pode ir fazendo essas ligações.